Olha, eu quero abrir um parênteses para não parabenizar antecipadamente, mas mandar um abraço para o nosso cronista do Jornal do Estado, o nosso Nedilson Machado. Está nos convidando aí para o Save the Date, Balada Ned. Vai ser dia 28 de abril lá no Salão Guanabara, no Hotel Luzeiros, é não? Não, Guanabara não, Gambarra, né? É Gambarra, é? É, Gambarra. Valeu, Nedilson, vamos estar junto com você lhe abraçando, sem dúvida nenhuma. Eu, meu amigo Zé Luiz Maciel e a galera que você ama, tá bom? Que legal. Atenção, vamos para o game. Atenção. Rapaz, olha, a máquina demorou, a máquina de datilografia demorou uma semana. Essa já está no terceiro dia, produção. No terceiro? Terceiro dia. Quem tem esse telefone? Quem tem? Quem tem esse modelo de telefone? Pode ser branco, vermelho, pode ser azul, não importa. O importante é que aí está o game do Zé Seriro, 99971-1249. Você vai ganhar óculos da ótica de início. Se for mulher, leva o feminino, se eu levo o masculino. E por falar no game, vamos ver, vamos ver. Olha, já chegou. Olha aí no cavalinho, rapaz. Ana Manuela de Chapadinha no cavalinho, brincando. Brinque, neném. Você está na idade de se divertir e estudar e fazer a tua família feliz, não é não? 9971, bota aí 1249. Vamos continuar. Olha, vamos continuar provando que a difusora está bombando. Olha aí, ó. Olha aí, São João dos Pato, meu amigo. Lá em São João dos Pato, fronteira com o Barão de Grajaú, se eu não me engano, não é não? Rapaz, é fronteira com o Piauí. Olha aí, São João dos Pato, olha aí, viu? Eita, a difusora linda, cara. A difusora cada vez mais para cima do arriba. Poliene, a Poliene de São João dos Pato. Bota o nosso telefone aí, ó. 999-712-49. É o telefone para você mandar fotos, mandar um vídeo de onde você está no Maranhão e no Brasil. 997-112-49. Mande, mande, mande para bombar, mande para bombar. Epa! Epa, chegou o telefone? Chegou o telefone, mas esse pelo que eu vi aqui é redondo, né? Mas tudo bem, vamos ver como é que faz essas coisas aí, não é não? Vamos lá. Olha, eu quero mais uma vez lembrar que o encontro com as mães no iate é um encontro de família. Nós queremos fazer com que a família continue sendo sustentáculo. Porque esse povo não abandone nunca a sua família, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos. A família é o sustentáculo de tudo. E por isso que nós vamos reunir no iate a família toda com o Cezinha do acordeão. Estou cantando músicas românticas lindas, não é não? Eita, máquina do tempo. Olha lá. Vamos. Deixa eu só ouvir esse pouquinho, Fé Vem. Ah, coisa bonita. Que legal. Olha, você pode ligar agora para o iate clube, que a Jaqueline está lá. O 3199-5292, tem o telefone aí, para você saber detalhes, soube até a meia entrada. 3199-5292, não é não? Que legal. Sim, mas eu quero antes de... Cadê o... Ah, está aqui. Eu soube que o Pablo vem para esse evento. O Pablo vem, é Pablo? Dá nota no trilá? Ele vem, o Pablo? Vem. Rapaz, o Pablo vai estar aqui. Quero abraçar o Pablo pelo lançamento... Como é que é, meu bem? Pelo lançamento do sabão em pó da Nutrilá. É, será que ele vai distribuir em cada mesinha uma... Rapaz, vamos ver, né, Pablo? Vai ser lindo isso daí. Confira o nosso parceiro pesado aqui do Zé Ciril. Joga no mar, vamos lá. Uma escolha certa pode mudar muita coisa. Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro. O maridão parece mais relaxado. A Rafa agora ouve o que eu falo. E até minha vizinha está parecendo mais simpática. Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa. Sabão em pó Nutrilá com tiramanchas. Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo. A sujeira não dá trégua. Resolva rapidinho com Nutrilá. Legal. Olha, eu estou aqui no nosso estúdio com o Max, que é o novo superintendente da Fé Comércio. Um jovem, um jovem, digamos assim, do trabalho competente e decidido do meu amigo José Arteiro da Fé Comércio, né? E ele parece que hoje pela manhã, não foi, Max? Ele concedeu a entrevista, né? Foi gravada a entrevista, né? Da hora de... Bom dia, Maranhão. Mas eu estou com uma pesquisa aqui na minha mão, ó. A pesquisa. Eu não tenho dito a vocês que o país está melhorando. Eu vou provar aqui, ó. A pesquisa da Fé Comércio em todo o Brasil é uma pesquisa da mais alta e do mais alto teor de credibilidade. Ele está aqui, o superintendente, para falar que o consumo está aumentando e as coisas estão melhorando. Graças a Deus. Ainda bem que existe a Fé Comércio, não é não? Olha aqui, olha que moça bonita. Gostei da cor do batom, avermelhado, né? Luciana do São Cristóvão. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Rapaz, se o cara parar... Olha, continue mandando o zap. 99971-1249. De qualquer lugar do Maranhão ou do Brasil, tá bom?